O nosso assunto agora é saúde, um oferecimento de Mãe de Deus Center, soluções para a sua saúde num só lugar. Alexandre Appel esteve com a doutora Daniela Preto da Silva, que alertou para os cuidados com a saúde neste período rigoroso de inverno aqui no sul do país. Momento Saúde do Jornal do Consumidor, oferecimento de Mãe de Deus Center, soluções para a sua saúde em um só lugar. Estamos aqui no Mãe de Deus Center com a doutora Daniela Preto da Silva, que é otorrinolaringologista. Você está vendo agora, nesse momento, imagens da clínica, que fica localizada aqui na Torre B, oitavo andar, sala 805 do Mãe de Deus Center. Você está vendo imagens, o telefone da clínica está na tela, 3378-9997, 3378-9998. Clínica bem estruturada, consultórios, recepção. O atendimento na clínica de que horas, doutora Daniela? É das 8 horas da manhã até as 7 e meia da noite de segunda a sexta-feira. Os atendimentos são com hora marcada, mas nós temos bastante flexibilidade de horários e um número considerável de profissionais que conseguem dar conta da demanda sem grandes morosidades no agendamento. Quantos profissionais vocês são? Quantos médicos? Somos 14 médicos na clínica atual. Todos os otorrinos? Todos os otorrinos. Ali a clínica é só de otorrinolaringologia. Muito bem. Doutora, nós estamos no inverno. E o nosso inverno desse ano está sendo muito rigoroso. Extremamente rigoroso. Nós tivemos agora uns diazinhos quentes, já mudou o tempo, já está fazendo frio de novo. E nós ficamos preocupados permanentemente com a nossa saúde. Alguma dica mais pontual em termos de cuidados? Me preocupa muito nessa época de frio intenso, doutora Daniela. Sinosite, por exemplo, é um quadro que as pessoas têm acusado. O que pode fazer para evitar a sinusite? Ou não tem o que fazer? É só tratar. Tem. Tem algumas medidas simples que a gente pode fazer para prevenir as doenças respiratórias de maneira geral. As doenças das vias aéreas superiores, elas são muito mais comuns nos meses de frio, de fato, nos meses de inverno, por diversos fatores. Entre eles, o hábito que as pessoas têm, e é inevitável nos dias mais frios, de ficarem mais restritas aos ambientes fechados, aglomeradas com um grande número de pessoas convivendo em conjunto. Isso facilita com que haja proliferação de vírus e bactérias e troca, principalmente, entre as pessoas. Então, a questão que já é bastante divulgada de se manter um ambiente ventilado, por mais frio que esteja, sempre ter uma aberturinha na janela para circular o ar. Isso é importante no inverno e também é importante no verão. A gente não deve esquecer também que nos meses de muito calor, aqui no Rio Grande do Sul, o nosso clima não nos ajuda, nós temos os extremos, né? Existe uma sazonalidade, nessa época é pior, mas no verão as pessoas têm cada vez mais a tendência de se fechar em ambientes com ar-condicionado e fecham completamente o ambiente. Principalmente os ar-condicionados de modelo split, que não trocam muito o ar com o meio externo. Então, deixar uma frestinha, por mais que o técnico de refrigeração diga que isso diminui um pouco a eficiência, deixar uma frestinha para circular o ar é importante. Essa é uma das medidas. Em relação a sinusite, né, Apple? Sinusite é um termo, primeiro, que as pessoas confundem muito. A gente acaba tendo essa tendência de olhar, muitas vezes, na internet e de conversar entre as pessoas. Tudo que entope o nariz e dói o rosto, ai, é sinusite, é sinusite. E, na verdade, as pessoas têm um conceito de que sinusite é uma doença causada por bactérias e que precisa usar antibiótico, né? Então, esse é o primeiro conceito que precisa se desmistificar. A pessoa está com obstrução nasal, ela tem secreção nasal, ela pode ou não ter espirros e coceira prurido no nariz, e, com o comitante com essa obstrução, ela tem aquela sensação de peso, de pressão no rosto. Isso pode ter diversas causas. Pode ser uma sinusite bacteriana? Pode. Mas, na maioria das vezes, são sinusites causadas por vírus ou por processos alérgicos, inclusive. As pessoas confundem também a rinite e a sinusite. Na verdade, o termo mais correto seria a rinocinusite. Por quê? Porque, na verdade, a origem, geralmente, do problema, salvo algumas exceções, está no nariz. O nariz é a porta de entrada, é ali que nós inalamos os vírus, as bactérias ou as impurezas que vão causar alergia. E começa um processo inflamatório no nariz como reação a esses micro-organismos ou alérgenos. Fazendo congestão, obstrui o nariz, faz edema na mucosa, forma secreção, produz muco. Consequentemente, as cavidades ao redor do nariz, as cavidades paranasais que precisam estar arejadas e comunicadas com a cavidade do nariz, também se obstruem e acabam, por tabela, se enchendo de secreção e provocando as dores na face. Isso é característica da rinocinusite. A pessoa pode ter só uma rinite, só o nariz está comprometido e não ter muitos sintomas sinusais, mas ela pode também, concomitantemente, ter a rinocinusite, e que pode ser bacteriana, viral ou alérgica. Em termos gerais, essas são as três principais causas. Precisa de um diagnóstico, sim. Nariz entupido, normalmente, acaba com dor de garganta, que a pessoa respira pela boca, dormindo de noite, e fica com dor de garganta. Faringite, laringite, enfim. Até pouco tempo atrás, alguns dias atrás, eu tive um quadro de roquidão, eu estava com bronquite, eu tenho um problema de asma, e fiquei rouco. Os problemas de garganta, nessa época, tem alguma dica para a gente cuidar? Não se deve beber água gelada? Eu não consigo beber água que não seja gelada, doutor. Água em temperatura normal não desce. Alguma dica? Então, a água realmente é a principal dica. Independentemente da sua temperatura, ela é benéfica. Não só para os processos de garganta e de laringe, mas para as infecções de vias aéreas superiores, de maneira geral. Porque no momento que a pessoa faz uma hidratação, hidratação, ela ajuda a fluidificar também as secreções do nariz. Então, ajuda. A temperatura é um pouco mito. A gente sabe que, bem, a temperatura extrema, gelada, ela não é conveniente, e isso vale também na relação da temperatura do ar, não é só da água, porque o corpo humano tem uma temperatura ideal de funcionamento do sistema imunológico. Aumentar um pouquinho a temperatura, inclusive, é uma reação normal, fisiológica, quando a gente tem contato com vírus e bactérias, são as nossas defesas. No momento que há um resfriamento e, principalmente, também um ressecamento das vias aéreas, nariz, garganta e até mesmo a parte traqueobrônquica, a gente tem diminuição da atividade dessas células do sistema imunológico. Então, há uma propensão maior, há uma queda de imunidade pelo resfriamento. Afora, isso não tem realmente uma grande comprovação científica de que beber água gelada ou consumir sorvete seja o problema. Acho que a grande questão é se manter hidratado, beber água, manter o ambiente ventilado e, claro, lavar muito as mãos, porque o contato contínuo que a gente tem com diversos utensílios, as pessoas manipulam as vias respiratórias, encostam a mão no rosto e depois tocam numa maçaneta, num objeto, que outra pessoa vai fazer depois encostar e acabar se contaminando com os vírus respiratórios. Você está vendo agora, de novo, imagens da clínica. da clínica, que fica aqui no Mãe de Deus Center, na Rua Soledade, na Torre B, oitavo andar, sala 805. Você está vendo imagens da clínica? Lá onde fica, onde trabalha a doutora Daniela Preto da Silva. Doutora Daniela, vou voltar ao nosso assunto aqui. Eu, esses dias, comprei uma manta para botar no pescoço, porque um amigo meu me disse, você, para preservar a tua voz, para proteger, é importante uma manta. É importante manta no pescoço? Não tem um fundamento científico direto ligando a proteção do pescoço especificamente com a prevenção das doenças respiratórias. A verdade é que a boca e o nariz vão ficar de fora, a gente tem que respirar. E eu brinco com os pacientes que, no verão, colocam o ar-condicionado em 17 graus e se tapam com cobertor. Bom, mas as vias aéreas estão de fora. Mas, de qualquer forma, vale aquela regra, aquele bom senso e, sim, o conhecimento popular tem valor e a gente tem que valorizar mesmo, quando não tem um rigor científico, o aquecimento do corpo, de maneira geral, o aquecimento das estruturas vai favorecer, então, a melhora do perfil do sistema imunológico. A gente não deve, realmente, se resfriar. Não é à toa que o nome da doença é resfriado. Porque, realmente, o ar frio, o ar seco, diretamente em contato com as vias aéreas e o corpo estando mais frio, como um todo, facilita, sim, a proliferação desses vírus e bactérias. Nós estamos, nesse momento, com férias escolares. Algumas escolas não, enfim, em função de greve, etc. As criancinhas saem de casa muito cedo para ir para a escola. Crianças pequenas têm que agasalhar bem, colocar toca na cabeça. O que as mãezinhas e os paizinhos devem fazer com criança pequena? Nem adianta, né, Apple, eu dizer para as mamães não agasalharem as crianças. Quem é mãe sabe que a gente tem essa tendência. É algo empírico também, a questão do aquecimento do corpo. Não tem, realmente, uma comprovação científica, assim, no rigor da palavra, cientificamente comprovado. Mas, sim, aquecer as crianças. Acho que o bom senso fala. Nós temos que colocar gorrinho, sim, pode colocar o cachecol no pescoço, o casaquinho. Mas, vale uma dica em relação às crianças. As mães se assustam muito com a temperatura das mãos. As extremidades não são um bom parâmetro para saber se o bebê ou a criança está quentinha. Às vezes, a mão está gelada. A gente sempre tem que colocar a mão na barriguinha e no tórax por dentro da roupa para ver se está uma temperatura quentinha. É porque a criança está confortável mesmo que a mão, eventualmente, fique fria. E, sim, tem que agasalhar as crianças, lutar nas escolas, sempre ter orientação da manutenção da ventilação ambiental. E, é claro, quanto menos criança na sala de aula, menor a probabilidade, menor a chance da criança se infectar. Salas de aula mais lotadas, mais probabilidade. Principalmente os pequenos em idade pré-escolar ou de berçários. Isso tem que ser observado, o número de crianças por sala de aula não deve ser grande. Pelo menos, acima de 12 crianças, a gente sabe que nessa faixa etária, do zero aos cinco anos, tem que se observar um máximo de 12 crianças, idealmente, por turma. Para a gente concluir, vejo meus amigos, falo no Facebook, tem muitos amigos com pais e avós, pessoas bem idosas. Ainda tem seus pais velhinhos e tudo. O idoso também merece cuidados nessa época de frio agressivo nosso aqui, não é, doutora Daniela? Fundamental. E o idoso, então, ele tem um sistema imunológico um pouco mais deficitário e ele tem maior propensão, então, de desenvolver infecções virais mais graves, como as infecções pelo vírus influenza, que também são comuns na infância. E os idosos são a população que mais apresenta complicações dessas infecções. Então, atenção redobrada, principalmente em relação à infecção pelo vírus influenza. E a vacina, doutora Daniela, previne a maioria dos casos de gripe mesmo? Sim, então, previne os casos de gripe. Lembrando que gripe é a doença respiratória causada pelo vírus da influenza, que é o que é realmente contemplado pela vacinação que é feita nas campanhas do início do outono. Existem vários outros vírus que são responsáveis por sintomas respiratórios, muitas vezes semelhantes, obstrução nasal, tosse, secreção. Não quer dizer, as pessoas chamam, eu estou gripada. Muitas vezes não, está resfriada, está com uma rinocinusite ou até um processo alérgico. Mas em se tratando do vírus influenza em si, o influenza tem uma cobertura bem interessante com a vacina, que não é de 100%, mas que é certamente acima de 85%. A população idosa, que é a mais vulnerável a complicações junto com as crianças e as pessoas portadoras de doenças crônicas, são as que são vacinadas dentro da campanha do Ministério da Saúde. Mas nós sabemos que todos nós estamos expostos, independentemente de faixa etária e de grupo de risco, idealmente todos deveriam sim fazer a vacinação para prevenir especificamente este tipo, esta doença, doença pelo influenza. Usar antibiótico sem prescrição médica, não? Não, não traz, não existe benefício nenhum no uso do antibiótico para as doenças alérgicas, para as doenças virais. Ele é indicado somente na infecção bacteriana. E a gente sabe que em se tratando de faringites, amigdalites e rinocinusites, apenas 25% das infecções, mais ou menos, são de origem bacteriana. Então a maioria não é infecção bacteriana e não necessita de antibiótico. O antibiótico vai estar trazendo malefícios, principalmente em relação a selecionar bactérias mais resistentes e a danificar a flora microbiana normal da pessoa, podendo até baixar um pouco a imunidade pelo uso do antibiótico. Bom, sintomas, nariz entupido, febre, dor de garganta, dor de ouvido, etc. O serviço de otorrino e laringologia do Mandeu, você está à disposição. São 12 profissionais no oitavo andar, você viu imagens da clínica. Atendimento das oito da manhã, sete e meia da noite. Estacionamento garantido, grande aqui no Mandeu Centro. É só ligar e marcar, né doutora? É, fazer o agendamento para fazer uma avaliação completa, principalmente aquelas pessoas que têm sintomas recorrentes, contínuos, né? E que acabam se automedicando muitas vezes, né? E fazendo tratamentos inadequados. Muito bem, Momento Saúde, do Jornal do Consumidor. Um oferecimento de Mandeu Centro e soluções para a sua saúde em um único lugar. Muito obrigado, doutora Daniela. Nada, boa tarde. Mandeu Centro e soluções para a sua saúde.